Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Desde a primeira vez Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida 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 Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Sei que você pensa em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Em todo caso Eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se quem vai pode um dia voltar Então esperarei E quando alguém conquistar o seu amor Não serei mais quem hoje eu sou Acho que sei perder Acho que sei perder Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vá Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sim, é claro Eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr O que importa agora As palavras que eu não pude dizer E se o vento hoje sopra a seu favor Eu não guardarei amor Eu não guardarei amor Acho que sei perder E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei um bom perdedor Serei um bom perdedor E meu mundo não vai mudar Até que alguém ocupe o seu lugar Sei que você pense em me deixar E eu não vou impedir Siga a sua estrela Amém 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 Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me escolher De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espera cada dia a sua volta É só você querer As lembranças Que chegam sempre em noites tão vazias Que mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Sonhos feitos em pedaços Por você E quando o sono vem De tolice As lembranças Que chegam sempre em noites Estão vazias Estão vazias Estão vazias Me mexem tanto com minha cabeça Estão vazias E quando o sono vem E quando o sono vem O dia já nasceu A distância Que tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor A distância Que tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças As lembranças A distância A distância Ela tem o andar de uma miss Ela tem o andar de uma miss Na passarela Ela é tão bela Ela é tão bela Ela é tão bela Minha menina Minha menina Você me acende Você me acende Me envolve Ela é tão bela 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 Nunca é tarde pra voltar atrás Eu te amo E não tem jeito Eu amo Eu amo E não tem jeito Deixa eu pelo menos falar de nós Por um minuto ouvir tua voz Nem precisa me perdoar Sabe Já não consigo entender Se quem amou pra valer Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Me diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertam Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Não quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Matando nossa história à metade de mim Oh, deixa Oh, deixa Oh, deixa Não quero esquecer a minha vida Não quero esquecer a minha vida Incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Batando nossa história à metade de mim Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Vou buscar incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quero esquecer Como se fosse fácil apagar tudo assim Batando nossa história à metade de mim Oh, deixa Oh, deixa Deixa Quando a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas eu me engano Mas eu me engano Me desespero Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você E se a lembrança Insistir em procurar Por nós dois Vai encontrar seu adeus Dizendo volto depois É impossível, eu sei Mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar Cuidar de mim e tentar Me encontrar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você É só pensar em você Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Mas se eu me engano Me desespero Porque te amo Porque te quero E a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o seu cheiro E a minha vida É só pensar em você Tô no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde O programa seu Ela não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai locutor Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga a ela louco Tô só quero mais Um beijo Léo Magalhães Léo Magalhães Em ritmo de arrocha Tô no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde O programa seu Ela não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai locutor Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga a ela louco Tô só quero mais Um beijo Ai locutor Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diga a ela louco Tô só quero mais Um beijo Só quero mais Um beijo Só quero mais Um beijo Eu amei um alguém Que me amou pra valer Um amor diferente Que a gente não vê Como em cena de um filme Foi quase real Um amor desse jeito Eu nunca vi igual Ela foi meu começo Ela foi meu começo Meu meio e meu fim Entregou sua vida Inteira pra mim Transformou meus desejos Em realidade De repente De repente se foi Me deixando saudade Eu só amei Essa mulher Na minha vida E agora me encontro Em um beco Sem saída Meu Deus do céu Me diz agora O que é que eu faço Sem essa mulher Comigo Minha vida é um Procacho Ela foi meu começo Meu meio e meu fim Meu meio e meu fim Entregou sua vida Inteira pra mim Transformou meus desejos Em realidade De repente se foi Me deixando saudade Me deixando saudade Eu só amei Essa mulher Na minha vida E agora me encontro Em um beco Sem saída Meu Deus do céu Me diz agora O que é que eu faço Sem essa mulher Comigo Minha vida Minha vida Minha vida é um Fracasso Eu só amei Essa mulher Na minha vida E agora me encontro Em um beco Sem saída Meu Deus do céu Me diz agora O que é que eu faço Sem essa mulher Comigo Minha vida é um Fracasso Sem essa mulher Comigo Só eu sei O que é que eu faço 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 Sou o primeiro homem Na lua Fazendo o que ninguém Já fez Sou aquele homem Na lua Amando pela décima vez Sou apenas Um ser humano Que precisa sonhar Antes de ir trabalhar O que será? Será Quem viver Quem viver Quem viver Quem viver Ouço o que dizem as palavras Mesmo quando não dizem nada Só que a vida Só que a vida Não teria sentido Se você não estivesse comigo Juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mais terá o que receber É inútil nadar contra a corrente Afinal Quem decide É o coração O que será? Quem viver Quem viver Quem viver O que será Quem viver Quem viver Quem viver É uma noite Que não se acaba Onde toda estrela É você Vinte e quatro horas por dia Num céu Que já não cabe em mim Juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil nadar contra a corrente Afinal Quem decide É o coração Que será Quem viver Quem viver O que será Quem viver Quem viver O que será Quem viver Quem viver Quem viver O que será? Quem viveu? Quem viveu? Quem viveu? Quem viveu? No meio da conversa De um caso terminando Um fala, o outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o gato Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobregato E põe aquela roupa Que agrada o seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Cantar a luz de perna Se amor de sobremesa E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De dúvida agora A força da paixão A força da paixão Que fez Dois corações Dois corações E uma história E perto do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão que vem Dois corações e uma história A força da paixão que vem Dois corações e uma história A força da paixão que vem Te percebo em qualquer lugar Amorando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração Que eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito poder te falar Te amo 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 Vou caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra desvendar e conhecer você eu pago qualquer preço Eu já andei por tantos tempos dessa vida, eu já sofri demais Eu sou assim, inconsequente, um louco, um cara que não volta atrás Eu tô assim, já não mando em mim Nem no meio de um conflito, onde as vezes perco e grito, não sei o que é melhor Eu tô assim, já não mando em mim Bem no meio da tormenta, entre o meu e a pineta e eu não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Eu tô assim, já não mando em mim Bem no meio da tormenta, entre o meu e a pineta e eu não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim Te amar assim, te amar assim Te amar assim, te amar assim, te amar assim Assim, assim, assim Que amar assim, te amar assim A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.